Vamos receber uma convidada, que eu tenho a certeza que você em casa gosta, que ela é linda e maravilhosa, super inteligente, necessária, e fala sobre o quê? Quitade. Money. Já não é detox, é Quitade Finanças. Neuza Pinto, boa tarde. Olá, Neuza. Olá, boa tarde. Os campeões dos campeões, eu estou muito feliz. Ah, Neuza. Eu estou só no melhor programa da televisão angolana. Ah, Neuza. Olha, e tu tens parte de culpa nisto. Oh, estou tão lesangeada. Porque nós fomos bem-sucedidos no dia em que entendemos firmar esta parceria contigo, Neuza. Ai, meu Deus. Babetes, por favor, que eu agora... Mas é verdade, é verdade. Uma telespectadora escreveu, comentou num dos portais, disse o seguinte, merecido um programa com todo o tipo de abordagem, com diferentes conteúdos. Fantástico. E é certamente um programa cada vez mais perto daquilo que as pessoas querem ver. Nós falávamos sobre, nós temos momentos sobre educação financeira, nós temos a oficina de oratória para aprendermos a falar, temos o falar em paz, temos o consultório jurídico, temos tanto, mas tanto conteúdo, um conteúdo diversificado, um conteúdo que agrada, agrega a quem está do outro lado e tu fazes parte disto. Obrigado. Sinto-me mesmo muito honrada, é um prazer enorme estar aqui, estamos a tentar democratizar aquilo que é o bom entretenimento juntamente com a informação de qualidade, com a educação e assim se faz um país. E porque o Atarda é Nossa também está aqui para educar, vamos já começar. E o tema de hoje é interessante, ajuda familiares, que é uma coisa que muito acontece. Temos aqui aos muitos, sim, é muito cultural. Boa tarde aí em casa, que saudade, chegou o momento de falarmos sobre dinheiro, esse tal dinheiro que muitas vezes não chega e que nós reclamamos, mas que temos sempre um pedido extra para ajudar num casamento, para ajudar num funeral, para ajudar numa doença, seja no que for, nós culturalmente temos assim um peso muito grande da família, independentemente de sermos, de estarmos ainda em casa dos nossos pais, de já estarmos a morar nas nossas casas, com os nossos maridos, há sempre toda uma envolvente com a família e faz todo sentido, é verdade, porque não podemos nos esquecer e a família não é um, são todos, mas tem que haver aqui algumas balizas, alguns limites e quando falamos de dinheiro é super importante. Hoje vamos falar sobre ajudas familiares. Dar, não dar? Quem aí concorda com as ajudas familiares? Eu vou olhar aqui para o set. Quem aqui está sempre a ser pedido alguma coisa? Ai, que... É nosso colega, António. E vamos então, António, como é que lidamos com isso? Quantos Antónios existem aí? Pois. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós podemos gerir sem nos prejudicar? No fundo é essa a mensagem que queremos passar. Não é para deixar de ajudar, longe de mim dizer alguma coisa destas, nós temos sim que ajudar, principalmente a quem já nos ajudou em algum momento da nossa vida, mas tem que haver aqui algum limite, porque tipo de ajuda, eu estou-me a prejudicar, eu gosto muito de dizer isso e vou repetir aqui mais uma vez, cada sim que dizemos a outra pessoa é um não que dizemos a nós. Todas as nossas escolhas têm renúncias. Não podes chegar ao ponto de te prejudicar, porque se tu próprio não te ajudas, como é que vais ajudar as outras pessoas? Pois. Nós temos aqui muitas pessoas que dão muito dinheiro e dizem, olha, eu tinha aí um dinheiro que era para pagar a escola do meu filho, mas houve uma doença de alguém ou alguma coisa extraordinária, um casamento sobretudo, por aqueles assuntos que casamentos são importantes, mas não é necessário, e já falamos aqui sobre a preparação do casamento. E faça um casamento mais barato. Um casamento mais barato e não é casar a contar já com o dinheiro de outras pessoas. Nós temos que fazer aqui um preparo todo, uma organização financeira. O que eu recomendo a quem nos ouve hoje é colocar isso num orçamento. Já tens um orçamento, mas já falamos aqui sobre orçamento. Dividires o teu dinheiro, 50% essencial, 30% supérfluos e pelo menos 20% que correspondem mais ou menos a 4 dias de trabalho para as tuas poupanças, para os teus sonhos, para aquilo que tu queres realizar. Então tenta fazer caber aí este dinheirinho de ajuda familiar e cumpre. Assim como nós cumprimos com o pagamento da renda de casa, como cumprimos com o pagamento de outras obrigações, vamos colocar aquele valor e vai ser a partir daí. Uma técnica que eu uso, quando tem mais valor e eu não consigo tirar daquele valor que eu já orçamentei, eu tiro dos meus gastos de lazer, por exemplo. Se eu preciso de ajudar outros e sinto que é uma coisa importante, então o meu lazer se calhar vai ficar aí um bocado... Apertado, mas se fez uma alteração. Os meus sonhos não, as minhas poupanças não. Tem pessoas que dão aquilo que não têm, dão o que não têm e depois colocam-se numa condição igual ou pior à pessoa a quem ajudou. E depois temos também aquelas pessoas, Nelson, eu gostaria que falasses sobre isso, que elas são muito sensíveis, elas são muito emotivas, elas não podem ver alguém passar necessidade, são capazes de tirar do nada que têm para ajudar, quer dizer, não têm este controle. Muitas vezes, pelo descontrole emocional, elas colocam-se numa condição de extrema necessidade. Dinheiro é emocional, dinheiro não é gerido com a nossa razão. Quando nós começamos então a dominar essas emoções, aí sim começamos a ter inteligência financeira. Então, nós somos muito movidos por sentimentos, por emoções, mas normalmente quando nós fazemos isso é porque não temos o mínimo de organização financeira. Vocês hoje, se me pedirem algum dinheiro, eu vou-vos dizer que não tenho e não tenho porque está tudo aplicado, as contas estão pagas e tal. Não há cá dinheiro. Não, não, primeiro ato, assim que chega o dinheiro, comprar aqui os meus títulos de tesouro, comprar, fazer as minhas depés, tudo aquilo que eu tenho destinado para a minha a poupança e depois, então, eu vou pagar aquilo que é essencial na minha vida. O que sobrar aí para o meu gasto de lazer e tudo mais, aí pode acontecer. As pessoas têm que entender uma coisa e fala-se muito e aqui quem já andou de avião ou quem não e ouviu numa novela, há uma parte em que as hospedeiras ou os assistentes de bordo dizem assim, em caso de dispersurização, máscaras de oxigênio vão cair na sua direção, coloque a sua, só então ajude quem está ao seu lado. Portanto, se você não se ajudar, você vai morrer no processo. Então, não é este, mesmo que seja o seu filho, primeiro ajudar-nos. E depois, uma nota aqui muito importante, quem é que eu ajudo? É uma pessoa que recorrentemente me pede dinheiro? Aí eu estou a fazer o quê? Eu não estou a desmamar essa pessoa, vamos assim dizer, eu estou a proteger e a fazer mal. Depois, tornamos adolescentes, jovens, adultos não funcionais, que não conseguem se gerir com aquilo que ganham, porque depois também tem aquelas pessoas que já sabem, o António é o que dá sempre, então eu vou lá o António. E são pessoas que normalmente também nem gostam assim tanto de nós, porque senão não fariam isso. Essas chantagem emocionais e tal. Sim, é o que eu ia dizer, algumas criam histórias, fazem um jogo psicológico, que a pessoa sente-se mal, em vez de eu comprar essas calças para mim, que eu devia ajudar, porque senão estou a ser uma má pessoa. Não, não é má pessoa, e nós temos que exercitar o não sem culpa. Nós precisamos de exercitar o não sem culpa, e precisamos mesmo, de facto, criar cidadãos capazes, que podem se impover para si, para a sua família e para a comunidade. Nós não podemos estar aqui sempre a entregar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Não estou a dizer que não se possa ajudar, mas quando é recorrente já pediu uma, duas, e é sempre aí para a mesma pessoa. Para lá e pensa, será que o teu tempo de trabalho não tem valor? Porquê é que aquela pessoa não vai fazer alguma coisa também? E pensem depois no seguinte exercício, quando tu de facto precisas, quem está lá? Porque normalmente as pessoas que ajudam muito, ajudam a todos, quando precisam, depois não está lá ninguém. Muito bem. Dicas valiosas desta Nossa Senhora, a nossa coach para as finanças, Nelsa Pinto. Ela é simplesmente brilhante, excepcional. Ai, meu Deus, eu aguento. Muito brilhante, excepcional. Eu um bocado vi a Miracloca aqui e disse, será que na minha vez não vai ter? Não vai ter alguém que agrega tanto a Tarde Nossa, que também ajude a Tarde Nossa a ser o melhor programa de Angola. Tem para ti. Sinto cheio de ouro. Sinto cheio de ouro. Vai chegar a Nelsa, por favor. Eu posso me levantar? Claro. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz. Lembrem-se, a meta é ser e não parecer ricos. Eu tenho que ver mais diretos. Quitado e Finanças. Siga o Quitado e Finanças no Instagram e no Facebook, que a Nelsa está sempre a dar dicas. E agora também é uma escola de finanças, por isso você pode aprender. Escola de Finanças e Negócios. E desta semana e para outra temos lives todos os dias, Almoço com Finanças. Almoço com Finanças. O meu vai ser Maquiagem com Finanças. Porque quando tu almoças, eu estou a preparar-me para o programa e estou a ver e estou a aprender. Sim.